Boa tarde, pessoal. Pessoal, hoje eu vou falar da Fran. Ela tem um canal muito grande no YouTube, ela é famosa. Então, hoje eu vou falar dela, falar um pouco dela. E ela é uma pessoa, um tipo de gente assim, que eu admiro ela. Eu sempre vejo, tem uns 5 anos que eu sou escrita dela. Então, eu fico olhando, eu admiro muito ela. E ela trabalhava em posto de gasolina. Então, é, por aí a gente tira, né, que eu fui uma pessoa que lutou, trabalhava e começou, porque abrir um canal não é fácil, todo mundo sabe, não é brincadeira. A pessoa tem que trabalhar, se esforçar, senão não consegue chegar aonde ela chegou. E ela trabalhando, e trabalhava nos veios dela, não deixava. E aí foi onde ela conseguiu, né, pessoal. Por isso que eu falo, a gente tem que lutar, mas lutar mesmo. Então, pessoal, aí... É, eu sou vizinha da Fran. Sou vizinha da Fran. Então, vou falar um pouco da minha vizinha, Fran. Porque ela, ela tá lutando pra ter um filho, fazendo tratamento, pra ter um filho. E eu vou te falar, Fran, luta mesmo. Porque não tem coisa melhor, melhor do que os filhos da gente. Eu tenho 4 filhos e 5 netos. É a minha vida. É bom demais da quantos filhos da gente. A gente tem um amor por eles, assim, que... A gente não sabe nem explicar. Então, o mesmo Deus tem por nós. Esse amor. E nós somos filhos de Deus. E você luta, que você vai conseguir ter seu filho. Você vai e eu convido todos os meus seguidores, meus inscritos, pra gente orar por a Fran. Pra ela conseguir ter o filho dela, que ela mais deseja. E principalmente, Fran, você. Você orar. Urva seu joelho no chão e pede pra Deus que ele te dá. Porque eu sou assim, eu confio muito na oração do povo, de todo mundo. Mas a minha é a principal. Eu confio. Quando eu tomei assim com a coisa, ai, eu fico, assim, agoniada, quero arrumar aquilo. Aí eu falo, tá faltando uma coisa. Eu drogar meu joelho no chão e presenciar Deus. Vou na presença de Deus, pra ele tomar conta. Aí, depois daquilo, ó, eu esqueço. Esqueço. E Deus age. A oração da gente é forte. Eu sempre falo isso. E eu tenho muita fé no que eu peço. Na minha oração. Tem nas outras. Muito mesmo. Ajuda muito. A da gente é a principal. Então, faça isso. Ore a Deus. Escrama a Deus, que eu sei que você já fez isso. E acredita nele. E se você foi nesse tratamento tão longe, que não é perto, pra você que mora no Tocantins, não é perto. E foi pra São Paulo. Foi por Deus. Foi Deus que te levou até aí. Então, você vai conseguir seu filho. Outra coisa que eu quero te falar. Bebe remédio também de raiz. Faz garrafada e bebe também. Ajuda muito. Mesmo com o tratamento que você tá fazendo. Não vai atrapalhar. Porque você sabe. Remédio de raiz. Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Então, bebe. Faz um remedinho. Uma garrafadinha. Bebe. Que é muito bom. Pra ter filho. Eu vou falar uma história da minha filha. Um pedacinho. A minha filha. Eu cheguei na casa dela. Tinha uma garrafadinha lá em cima. Eu falei. Uai. Quem tá bebendo isso? Não, é eu, mãe. Tô sentindo uma... Assim que eu tenho que beber. Um andou no pé do barriga. Eu falei. Ah, não bebe não. Se você beber. Você vai engravidar. E o seu bebê tá muito pequeno ainda. Aí... E trabalhando. Ela trabalhava fora e tal, né? Aí, ó. Ela foi e falou. Não, mãe. Não tem perigo. Não. Tô tomando remédio pra invitar. Não tem perigo. Eu falei. Tem sim. Aí... Porque ela já tinha dois filhos, né? Aí, ela foi e tomou. Há pouco mês ela engravidou. É o remédio caseiro. A pessoa tomar engravida mesmo. E... Agora você. Igual você. Precisa do tratamento? Foi Deus quem enviou. E bebe. Erruma. Conversa com quem entende. Ou seja, a vez você mora, assim, na roça, você... Seu marido conhece muita raiz boa, viu? Muita coisa boa. E... Que é bom. Mas você vai conseguir. Seu filho. E vai ser uma mãezona, né? Uma mãe muito coruja. Vai ser bom demais pra você. Você fazendo seus vídeos com... Seu filho. Vai ser tão bom, né? Vai ser muito bom. Porque... Você nem imagina o tanto que é bom. E Deus vai realizar a sua felicidade. Porque a gente sempre fala assim. Seja feita a vontade de Deus. Mas tem de misericórdia de mim. E Deus sabe o que é que você tá precisando, né? Então... Ele vai ter de misericórdia de você e vai te dar um filho. É. E você vai ver esse vídeo. E o dia que você engravidar, que tiver seu filho... Eu vou saber. E vou entrar em contato com você. Pois é. E aí... A gente é vizinha, né? Depois eu falo. Como que a gente é vizinha? Que eu sou vizinha da Fran. Depois... Daqui a pouco eu falo. Porque eu admiro muito, assim... O trabalho dela. Dela... Ter lutado. Hoje é muito famosa. Porque ela é famosa, né? Muito famosa. Acho que no mundo inteiro. Ela é famosa. E é uma pessoa muito dedicada. A gente vê o jeito dela. A dedicação. Fazendo os trabalhos. É muito bom. Trabalhando lá junto com o marido dela. Mora na chácara. Nossa, mas é... É bom demais. Pois é. Aí, pessoal, é... A gente... A gente... Tem essa... Sei lá. Essa liberdade de falar sobre a Fran. Porque a gente sente, né? A gente sempre acompanha os vizos dela. Aí a gente sente. A gente quer... Não sei. A gente se apega às pessoas, né? Porque eu me apego ao meu seguidor. Muito mesmo. E eu sei que ele se apega a mim também. Não sei. E é engraçado demais. Então, eu me apeguei a ela. Porque eu sou seguidora dela há uns 5 anos. Sou inscrita no canal dela. E acho muito bom. Vejo o trabalho dela assim, ó. Muito bom. Demais da conta. E aí... Lá na roça. Vive lá na roça. Na chácara. Mas o marido dela agora com o filho, hein? Aí ela vai ver no céu. E você vai ter seu filho. Deus vai te dar. Com fé em Deus. Pode confiar que foi ele que te levou até aí. Onde você está fazendo o tratamento. E curva o seu joelho no chão. Se você ver esse vídeo antes de voltar na médica. E fala com Deus. Pede pra ele. Pra ele fazer a vontade dele. Mas ele te fizer igual a de você te dar esse filho que você tanto sonha. Que é muito lindo. Aí eu... Eu quero... Eu quero falar um pouco assim. Que a gente é vizinha. Pessoal. Pelo seguinte. Mas é de estado. Porque eu moro em Goiás. E ela mora no Tocantins. Então... São divisas. Porque o Tocantins, antigamente, era Goiás. Aí separou. Aí municipou lá. Mas é... Aí é por isso que nós estamos vizinhas. De estado. Pois é. Então, eu... Que eu desejo pra Fran. Tudo de bom. Que Deus abençoe e realize o sonho dela. Que ela mais sonha. Porque... É muito bom ter um filho. E vai ser muito bom pra ela. Muito bom. Ela vai ficar muito feliz. Porque o que tá faltando na vida dela é um filho. Que ela mais quer. E ela vai ter. E eu vou... Nas minhas orações... Eu vou sempre orar por você, Fran. Sempre orar. E pedir pra Deus. Realizar seu sonho. Certo? E... Este é o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. E um grande abraço pra todos.